Hashtag 2, esquerda 3.0. Então o que a gente está discutindo? A gente vai ver que o conceito de esquerda e de direita é um conceito que surge há 200 anos, que é uma contraposição de uma visão econômica, um grupo que considera, que já desenvolve um sistema econômico, o que é o capitalismo, e um grupo que diz que esse não é o melhor sistema porque ele não é tão humano assim para as pessoas que criam injustiça, que criam problemas, etc. Que o ideal seria ter um outro sistema econômico e esse sistema econômico seria baseado, tirando a propriedade privada, em que todos seriam donos de tudo e que todos trabalhariam em prol da sociedade, e não uns trabalhando para os outros, um ganhando muito, outro ganhando pouco. Então essa é a briga e a discussão política que vai marcar a partir de 1800, pós-revolução francesa. Isso que eu estava dizendo, isso tem o quê? 200 e tantos anos em que a gente tem esse conceito de esquerda e direita. Aí a questão que eu coloco para você é o seguinte, tudo bem, e o que tinha antes disso? Antes de esquerda e direita, antes de 1800, qual era a questão que estava colocada? As pessoas eram contra o quê? Então o que incomodava as pessoas na época? Então existiam pessoas que não estavam satisfeitas com o sistema, e essas pessoas eram o quê antes disso? Elas eram antissistêmicas, elas não estavam satisfeitas com o sistema. Então, nota bem, então o que a gente pode dizer é o seguinte, a gente não pode fechar o conceito de dizer, olha, eu sou de esquerda, eu vou ser de esquerda, eu vou morrer de esquerda, o meu caixão eu vou levar uma bandeira de esquerda, porque eu sempre vou de esquerda, sempre vou defender os trabalhadores, etc, etc, etc. Mas tudo bem, vamos colocar isso na história, vamos colocar isso em nível macro. E vamos começar a pensar que a história não é movida apenas pelo econômico-centrismo. As mudanças sociais não são só econômicas. E aí o que a gente vai fazer? Vamos ampliar um pouco essa questão e vamos ver o que a gente vai entender essas manifestações, mas vamos ver qual é o DNA dessa manifestação. O DNA da manifestação é o quê? As pessoas se organizando a partir de uma nova mídia. Onde a gente vai ter isso? Em 1450. As pessoas se organizando a partir de uma nova mídia. Qual nova mídia? O papel impresso. O que acontece naquela época? O que era ser de esquerda naquela época? O que era ser revolucionário naquela época? O que era ser diferente naquela época? O que era para mudar a sociedade naquela época? Para mudar realmente o sistema contra o rei? As pessoas viam que o modelo da monarquia era um modelo que não permitia um conjunto de coisas. A monarquia barra igreja que não permitia uma série de coisas. E ali vai surgir um movimento muito forte para uma mudança daquele modelo que existia, que era um modelo econômico-político, para um novo modelo econômico-político que vai bater em 1800. As pessoas, na verdade, quando vão para 1800, elas vão resumir uma coisa que vai passar por toda a história da humanidade. Toda ela sempre vai ter isso. Que é uma utopia humana, sempre vai ser uma utopia humana, que é igualdade, liberdade e fraternidade. Taxas maiores de liberdade, taxas maiores de igualdade, taxas maiores de fraternidade. Que, obviamente, você não vai conseguir nunca totalmente liberdade, totalmente fraternidade e totalmente igualdade. Você sempre vai conquistar. Então, essa discussão, esse marco da Revolução Francesa, na verdade, é um resumo das lutas políticas do ser humano o tempo todo. Eu vou falar mais sobre isso na Hashtag 3. Segue o link aqui embaixo. E aí E aí E aí